Dança do Limbo não pode demorar Por debaixo vamos passar Quanto pode abaixar? Que fantasias legais! Dança do Limbo não podem demorar Por debaixo podem passar Quanto podem abaixar? Viva Blue! O velho McDonald's tinha uma fazenda Ia, ia, ô! E na fazenda tinha uma cadelinha Ia, ia, ô! Era ao, ao pra cá Era ao, ao pra lá Ao pra cá, ao pra lá Pra todo lado, ao, ao! O velho McDonald's tinha uma fazenda Ia, ia, ô! Todo mundo! O velho McDonald's tinha uma fazenda Ia, ia, ô! E na fazenda tinha um pato Ia, ia, ô! Era quá, quá pra cá Era quá, quá pra lá Quá pra cá, quá pra lá Pra todo lado, quá, quá O velho McDonald's tinha uma fazenda Ia, ia, ô! Uau, isso foi tão legal Obrigado! Obrigado! E obrigado a vocês! Obrigado! O que eu mais gosto em você É que é legal pra valer É inteligente, é contente É sempre bom estar com você Agora estou cantando pra te dizer Que é um grande prazer te conhecer Quer saber? Gosto de tudo em você Gosto de tudo em você Gosto de tudo em você É isso aí! Que legal! Abraço, grupo! Estão prontas, amada! Estão prontas! E aí, pessoal? Somos a grande banda da Blue Que legal! Agora deixe palmas, pessoal! Tá legal Tá pronto pra bater palmas? Que bom! Começa aí, Blue! Palma! Palma! Palma, palma! Todo mundo vai tocar E com a gente cantar Na nossa banda Todos vão tocar Com seu instrumento Você pode compor E até seus pés usar Bata palmas com a Blue É, nós a gente cria! Palma, palma! Palma, palma! Palma, palma! Acelera! Todo mundo vai tocar Todo mundo vai tocar Com a gente cantar Na nossa banda Todos vão tocar Na nossa banda Todos vão tocar O correio já chegou E também cartaz do mundo inteiro Eu adoro quando isso acontece Eu adoro quando isso acontece Correio! 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 Tchau Tchau Uau, que cartinha mais legal Ai, isso é tão legal Pode ser porque você chegou Me dá vontade de gritar Pode entrar Olá Oi, oi Como vai, amigo? Pode ser porque você me ajuda E me dá vontade de cantar Estou alegre Tão alegre que está aqui Estou tão alegre por te chamar De amigo Uau Você é legal, esperto e divertido Com você posso contar Pode ser porque canta comigo E compartilhamos essa canção Que fico alegre Tão alegre que está aqui Ei, vocês querem cantar comigo? Legal Tá, é Eu vou cantar uma coisa E vocês repetem, tá? Estão prontos? Sim Estou alegre Estou alegre Tão alegre Tão alegre Exultante Exultante Radiante Radiante Estou contente Contente Vibrante Vibrante Feliz Feliz Por estar aqui Uhul Estou tão alegre por te chamar De amigo Você é legal, esperto e divertido Com você posso contar Pode ser seu jeito de me olhar Que faz tudo se arrumar Que fico alegre Tão alegre que está aqui Estou alegre Estou alegre Tão alegre Que está aqui Muito legal Muito legal Muito legal Dançaram bem, Blue e Magenta Tá, tá, tá E cantaram muito bem, amigos Tchau Que tipo de dinossauro vocês são? Bem, eu conto pra você Dinossauros existem vários Olha quantos dinossauros existem vários Tem grandes e pequenos também Se você quer saber quem é quem Fique atento ao que vem Se tem bracinhos curtos E uma grande cabeça Está olhando para o T-Rex Braço curto e cabeção T-Rex Dinossauros existem vários Se tem três chifres E andem quatro patas Esse é o Triceratopis Três chifres, quatro patas É o Triceratopis Dinossauros existem vários Cauda pontuda e pacas nas costas Esse é o Estegossauro Cauda pontuda é o Estegossauro Olha quantos dinossauros existem vários Tem grandes e pequenos também Se você quer saber quem é quem Fique atento para aprender sobre as espécies Somos muitos dinossauros Isso foi incrível! Muito obrigado por isso! Agora é a sua vez, Josh-Sauro-Rex Mostra pra gente Tá legal! Você pode me ajudar, não pode? Ai, que bom! Obrigado! Pau, 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 pau Olha quantos dinossauros existem vários Tem grandes e pequenos também Se você quer saber quem é quem Fique atento ao que vem Se tem bracinhos curtos E uma grande cabeça Está olhando para o... Que tipo de dinossauro é esse? Um T-Rex! Oh, é! Um T-Rex! Um T-Rex! Braço curto, cabeção T-Rex tem três chifres E anda em quatro patas Está olhando para o... Que tipo de dinossauro é esse? Triceratops! Ah, é! Um Triceratops! Três chifres, quatro patas É o Triceratops Calda pontuda E placas nas costas Esse é o... Que tipo de dinossauro é esse? Estegossauro! Ah, é! Estegossauro! Calda pontuda E placas nas costas Estegossauro! Olha quantos dinossauros Existem vários Tem grandes e pequenos também Se você quer saber quem é quem Fique atento para aprender Sobre as espécies Somos muitos dinossauros Que legal! Que legal! Muito obrigado, tiranossauro Rex Foi demais! Pau, pau, pau! De nada! A gente se vê! Nós temos ferramentas para trabalhar E a nossa equipe está aqui para ajudar Só está faltando alguém E é você Para fazer nosso sonho acontecer Sonhos realizamos Se juntos trabalhamos Sonhos realizamos Se juntos trabalhamos Precisamos de uma mãozinha! Vamos lá! Vamos parafusar! Rosca em rosca em rosca! Juntos, juntos trabalhamos 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 Agora sobe o telhado Não deixe nada desnivelar Sonhos realizamos Se juntos, juntos trabalhamos 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 Surpresa! Uau! O que que é isso tudo? É sua festa de boas-vindas Seja bem-vindo à vizinhança Bem-vindo à vizinhança Pau, pau! Seja bem-vindo à vizinhança Bem-vindo à vizinhança Nós caprichamos muito Na decoração da mesa Fizemos cupcake De framboesa Sabemos que ama mágica Mas falta todo o resto, então Abra cadabra Diga oito prazo Seja bem-vindo à vizinhança Bem-vindo à vizinhança Vizinhança Ter você aqui é muito bom Vizinhança Bem-vindo à vizinhança As cores vamos misturar As cores vamos misturar Amarelo e vermelho, laranja vai dar Amarelo e vermelho, laranja vai dar Verde e limão Um verde e amarelado Um tom de cor que está misturado Se quiser violeta já sabe o que fazer Misturando azul e roxo Você vai ver Misturando azul e roxo Você vai ver Azul e amarelo, verde vai virar Azul e amarelo, verde vai virar Azul, piscina, é só azul combinar Cores claras, cores fechadas Cores claras, cores fechadas Existem cores que são misturadas É tão legal quando começa a reparar Cores, cores em todo lugar Cores, cores em todo lugar Cores, cores em todo lugar E quem, de mal lhe pergunte, é você Eu sou o Sol Você, você, você é o Sol? Isso, sim, sou eu Uau, você, você é o centro de todo o Sistema Solar Olha só, eu sou seu maior fã Talvez, possa nos ajudar Sabe, é que eu nunca consigo lembrar o nome de todos os planetas Está bem, Josh O Sol é uma estrela quente Mercúrio é bem calor Vênus é o mais brilhante A Terra é o lar, pra mim e você Marte é o vermelho Júpiter é o maior Saturno tem os anéis de gelo Urano gira de lado Retuno tem muito vento Tutão é o menor É chamado de planeta anão Queríamos conhecer os planetas Agora sabemos de cor Uau! Eu achei a minha nova canção favorita Obrigado por sua assistência Sol Foi um prazer, Super Josh Agora é a sua vez de dizer os nomes dos planetas Minha vez Você, você pode me ajudar? Pode Legal Obrigado Muito bem, Sol Não esquenta O Sol é um mar Estrela quente É Mercúrio é bem calor Vênus é o Mais brilhante A Terra é o lar A Terra é o lar, pra mim e você Marte é o Vermelho Júpiter é o maior Uh, foi mal Saturno tem os Anéis de gelo E Urano gira de Lado Netuno tem muito Vento É E Plutão é o Menor É chamado de planeta anão Queríamos conhecer os planetas Agora sabemos de cor É, você conseguiu Agora mais uma vez Mais uma vez Ah, olha Eu preciso mesmo voltar pra Terra Sabe Pistas, essas coisas Mas antes de ir Uma selfie Mas é claro Vamos todos cantar o parabéns Pra você Parabéns, amigo Parabéns pra você Parabéns, amigo Parabéns pra você Pronto? Faça um pedido e sopre a velhinha Um, dois, três Feliz aniversário Feliz aniversário Que vai escolher Junte-se a Blue e a mim E quem tiver a fim E quem tiver a fim Se quer se divertir Vem pro Halloween Os nossos amigos Nos assustarão Nos assustarão Tão fantasiados Quem eles serão Quem eles serão Uma bruxa ou um pirata Ou uma sombra É hora do Halloween É hora do Halloween Doçura O que vai querer ser Doce outra Tessura O que vai escolher Junte a Blue e a mim E quem tiver a fim Se quer se divertir Vem pro Halloween Vem com a gente agora Ninguém fica de fora Vem brincar no Halloween Vem com a gente agora Ninguém fica de fora Vem brincar no Halloween Nem acredito que vamos andar No ônibus escolar Cinto de segurança, pessoal Vamos andando! A roda do ônibus roda, 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 roda Ela roda, roda, roda Roda, roda, roda A roda do ônibus roda, roda, roda Roda, roda, roda A roda do mundo! Pela cidade A buzina do ônibus faz bibi Faz bibi Ela faz bibi Faz bibi Ela faz bibi Faz bibi A buzina do ônibus faz bibi Faz bibi Vem tá comigo! Pela cidade Pela cidade Pela cidade Pela cidade Isso foi muito legal! Todo arco-íris precisa de... Luz do sol, chuva e refração Luz do sol, chuva e refração Aí vem um arco-íris com cores brilhantes Pra ver um arco-íris, três coisas são importantes Pra surgir um arco-íris, precisamos de chuva, chuva, chuva Caindo lá do céu E depois tem que aparecer algo brilhante como a luz do sol Mais uma coisa, preste atenção A luz passa pelas gotas, isso é refração Espera aí um pouco Eu não sei o que significa refração Bom, quando a luz do sol atinge as gotas de chuva, a luz se curva E é isso que cria as minhas lindas cores Viram? Ah, então quando a luz se curva, isso cria as cores do arco-íris Isso se chama refração É, vocês entenderam, amiguinhos Prontos pra cantar comigo? Mas que imensa honra Prontos Sobe mais Luz do sol, chuva e refração Luz do sol, chuva e refração Aí vem um arco-íris Com cores brilhantes Pra ver um arco-íris Três coisas são importantes Pra surgir um arco-íris Precisamos de... Qual é a primeira coisa que um arco-íris precisa? Gotas de chuva É, gotas de chuva Chuva, chuva, chuva Caindo lá do céu E depois tem que aparecer algo brilhante Qual é a segunda coisa que um arco-íris precisa? Luz do sol Isso! Luz do sol! Como a luz do sol Mais uma coisa, preste atenção A luz passa pelas gotas e soar Como se chama quando as gotas de chuva curvam a luz mesmo? Refração Isso! Se chama refração Refração, refração, refração Aí vem um arco-íris Com cores brilhantes Pra ver um arco-íris Pra ver um arco-íris Três coisas são importantes Luz do sol, chuva e refração Refração Luz do sol, chuva e refração Aí vem um arco-íris Arco-íris Que legal! Isso foi incrível! Tá legal! Nós temos que contar isso pro escorregão Obrigado, arco-íris! Eu que agradeço! Tchau, lindinhos! Ah! É hora do banho! Esfrega, esfrega bem A cabeça, a orelha e o pé Esfrega, esfrega bem Na hora de dormir assim, é Esfrega, esfrega bem A cabeça, a orelha e o... E o... Por que a gente esfrega agora? O pé! Isso aí! O pé! Esfrega, esfrega bem A cabeça, a orelha e o pé Esfrega, esfrega bem Na hora de dormir assim, é Estrega bem! Isso aí! Tá legal! Parece que a Blue terminou o banho! Aí! Belo pijama! Tá legal! Hora do banho? Feito! Pijamas? Feito! Quer dizer que só falta fazer uma coisa pra ficar limpinho antes de dormir Isso! É hora de escovar os dentes! Pum, 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 pum! Escova, escova os dentes Da frente de trás e a língua Escova, escova os dentes É assim que se deve escovar Escova, escova os dentes Da frente de trás e a... De trás e... De trás e... O que a gente escova agora? A língua! Pum, 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 pum Isso! A língua! Escova, escova os dentes Da frente de trás e a língua Escova, escova os dentes É assim que se deve escovar Escova os dentes Muito bem! Dentes escovados O que vem agora, Blue? Ou... Pode cantar Brilha, Brilha Estrelinha comigo? Sim, sim! Legal! Obrigado! Vamos! Brilha, Brilha Estrelinha Quero ver você brilhar Lá no alto cintilante Brilha como um diamante Brilha, Brilha Estrelinha Quero ver você brilhar Está funcionando! Shhh, vamos! Brilha, Brilha, Blue Fofinha Quero ver você sonhar Você me faz sorrir Você me faz cantar E me dá vontade de mais alto tocar Brilha, 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 Blue Fofinha Tenha bons sonhos e vá descansar Boa noite, Blue! Shhh! Vem! Olá, Josh! Olá, pintinhos! Aí, o que estão fazendo? Estamos organizando um show de música Pode nos ajudar? Ah, claro! Nós estamos cantando o dia inteiro Obrigada! Reme, Reme, seu... Ah, não! Pode nos dizer o que vem depois? Ah, claro! Você pode ajudar, né? Obrigado! Vai! Reme, Reme, seu... Carro! É assim que se canta? Não! Reme, Reme, seu... Patinete! É assim que se canta? Não! Reme, Reme, seu... Barquinho! Ah, é assim que se canta? Sim! Isso! Legal! Obrigado por nos ajudarem! Reme, Reme, seu... Barquinho! Desce pelo... Ah, não! Pode nos ajudar a descobrir o que vem depois? Ah! Sim! Reme, Reme, seu... Barquinho! Desce pelo... Asfalto! É assim? Não! Lago! É assim? Não! Rio! Então é assim? É esse aí! É! Eu acertei! Rio! Muito bem, Pintinho esperto! É! Reme, Reme, seu... Barquinho! Desce pelo... Rio! Alegremente, alegremente! A vida é um sonho! Lindo! Vindo! Pingo! Oh-oh! Que Pintinho está cantando o final certo? A vida é um sonho! Lindo! Vindo! Pingo! Pingo! Aqui é ele! Lindo! Sim, sim! Eu acertei, eu acertei! A vida é um sonho lindo! Aê! Acho que agora a canção está completa! Certo! Cantem com a gente! Tá bom! Reme, Reme, seu... Barquinho! Desce pelo... Rio! Alegremente, alegremente! A vida é um sonho! Lindo! Lindo! Tudum! Shhh! Pau, pau! Ha-ha! Ê! Ficou incrível! Pau, pau, pau! Pau, pau! Ah! É isso aí, Blue! A gente tem que voltar pra casa pra nossa... Hora de cantar!